Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais da TV Creia Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas nas organizações. O relacionamento entre empresas e seus colaboradores mudou consideravelmente nos últimos anos. A cada dia a gestão de pessoas vem ganhando mais importância no cenário organizacional. Mais do que formar líderes, as organizações buscam atualmente reter talentos. Para isso, investem cada vez mais em ferramentas estratégicas para o desenvolvimento dos profissionais a fim de gerar mais conhecimento e inovação tecnológica. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto e explicar o que é o plano de desenvolvimento e resultado de pessoal do Creia Minas, o PDRP, vamos conversar com a gerente de recursos humanos, Juliana Bittencourt Avendanha. Juliana, muito obrigado pela presença no nosso programa. Seja bem-vinda. Bom, Almir, eu que tenho que agradecer. Juliana, então como que as organizações hoje estão trabalhando a gestão de pessoas? Qual que é a devida importância que é dada a este assunto? Normalmente eu é que faço essa pergunta, Almir, por incrível que pareça, porque eu acho como que as empresas conseguem sobreviver sem uma boa gestão de pessoas, sem a organização de pessoas bem planejada? Porque antigamente a gente tinha ADP, que as pessoas se preocupavam com o quê? Demissões, contratações, advertências. Não, hoje eu tenho que gerir pessoas, eu tenho que reter talentos, eu tenho que cuidar desse ser intelectual que está ali dedicando o seu dia a dia na organização. Então essa importância é fundamental, né? Esse cuidado. Existir essa preocupação com penalidades. Hoje está formar talentos, reter esses talentos. Então é muito importante. Com certeza, com certeza. A organização não está ali para ficar preocupada em quem eu vou penalizar e por que eu vou penalizar. Ela tem que se preocupar em como ela vai fazer com que aquele profissional se dedique cada vez mais buscando resultado e ao mesmo tempo feliz. Sair de casa feliz, porque eu estou indo trabalhar, eu estou indo produzir e fazer aquilo que eu gosto, né? Agora você só tem condição de sair de casa e fazer o que eu gosto a partir do momento que você trabalha numa organização que te oferta isso, né? Que te dá carinho, que preocupa com você, que te motive, que te dá uma remuneração condizente com a sua atividade. Enfim, ser feliz dentro do ambiente de trabalho. E esse tema é cada vez mais recorrente, não só dentro das empresas privadas, mas também nos órgãos públicos, né? Claro, sim. O mais bacana é como que isso está cada vez mais crescendo dentro dos órgãos públicos, né? Então, assim, não basta eu simplesmente fazer o concurso, ser contratado, vou ali trabalhar, acabou meu horário, vou embora. Não! Eu quero também crescer, eu quero também mostrar a minha capacidade dentro da empresa. Então, as organizações públicas também estão muito preocupadas com isso. Porque preocupa-se com essa questão das metas, dos resultados, de um planejamento estratégico que vai ser bem feito e não só vai ser feito, mas também cumprido ao longo dos anos, né? Com certeza. E está muito claro, sabe? Os funcionários estão percebendo isso. Isso que é prazeroso dentro da organização, principalmente dentro de uma área de recursos humanos, né? Você conseguir enxergar que a sua equipe, que o seu profissional, que o seu funcionário está vendo isso. Poxa, que bacana, a organização está preocupada comigo, né? Ela está planejando ações que vão fazer com que eu cresça profissionalmente. Ela vai desenvolver ferramentas com mais transparência. Isso é muito bom, né? E quando a gente fala principalmente nessa questão dessa transparência também, desse planejamento, também gera alguns desafios. Quando se fala em gestão de pessoa, quais são os desafios propostos, desafios que principalmente um RH, um setor de recursos humanos, enfrenta atualmente? Pois é, o bacana é que recursos humanos não tem rotina, né? Os desafios são constantes e isso é que é prazeroso trabalhar numa área de recursos humanos. Exatamente lidar com esses desafios, porque quando você lida com isso, você está mexendo com desejos e necessidades de um ser humano, né? Então, se você tem milhares de funcionários, você tem milhares de desejos, milhares de necessidades, né? Então, como lidar com isso? Agora, a grande importância que eu vejo nisso, Almir, é você ter a gestão do seu lado, né? Seja o presidente, seja a diretoria, seja os gestores, propriamente dito, que estão ali no dia a dia do funcionário, que é o seu gerente, o seu supervisor. Quer dizer, como que ele vai nos ajudar nisso? Então, ele tem que estar alinhado conosco, senão todas as ações do RH, elas não conseguem chegar realmente no resultado se essa parceria não estiver bem sólida. Exatamente. E acompanhando, vendo todos os processos, resultados? Isso, junto. Porque o RH, ele oferta a ferramenta pra que o planejamento, pra que a gestão consiga lidar no seu período aí de gestão. Mas, se nessas ferramentas o gestor direto com o funcionário não estiver junto, a gente não consegue, porque não é o RH que está junto com o funcionário, é o gestor. Então, ele tem que estar junto com as ações que o RH propõe e também aplicando essas ações junto com os funcionários. Tendo conhecimento de tudo ali. Tendo conhecimento de tudo, com certeza. Não simplesmente, vou gerenciar uma equipe. Não. Tem muito mais coisas aí dentro desse gerenciar equipe. A gente percebia que muitas empresas, né, e também órgãos públicos, trabalhavam com planos, por exemplo, o plano de desenvolvimento individual. Hoje, o CREMinas tem um plano de desenvolvimento e resultado de pessoal, que é o PDRP, né? Como que funciona esse plano? Qual que é a importância dele? O PDRP, ele é uma ferramenta extremamente ousada, né? Porque antes, nós tínhamos o plano de cargos, carreiras, salários. Em alguns outros órgãos públicos, nós tínhamos o plano de cargos e salários, né? Então, os funcionários, eles percorriam aí uma carreira dentro de salários em caixinhas, vamos dizer assim, né? Daquelas tabelas numéricas, aquela coisa toda. Então, quando surgiu o PDRP, né? Esse plano mais ousado, que ele é totalmente meritocrático, né? Ele depende de vários eixos aí para que um funcionário percorra realmente uma carreira, um tempo de dedicação e de profissionalismo dentro da organização. E o mais bacana é que é extremamente flexível, né? O PDRP, a gente pode mexer com o percentual, a gente pode mexer com os eixos, né? Ele respeita muito a lei de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo o resultado de todos esses eixos que são, que fazem parte do plano. Então, ele é bem flexível e, ao mesmo tempo, muito transparente, né? O tempo inteiro, dentro das ferramentas de gestão de pessoas, a gente procura mostrar para os funcionários o tempo inteiro o que está acontecendo com a vida dele, ele participa disso. Ele foca o mérito do funcionário, como você falou, ele é melhor trocar por causa disso, né? Exatamente, isso. E também ele avalia setores, outras áreas. Isso. Como é que o PDRP funciona, o nosso plano? Ele tem seis eixos, né? Ele tem o eixo institucional, onde dentro desse eixo institucional existem três sub-eixos. Então, eu tenho o eixo da avaliação presencial, eu tenho o eixo da avaliação da sociedade e do profissional. Então, eu, mera sociedade, vou ali e voto. O profissional, ele entra dentro da senha dele e faz a votação dele dentro daquilo que ele entende que o CRE está prestando um bom serviço. Eu tenho o de projetos, eu tenho o de áreas, eu tenho o da alta avaliação, o da avaliação do gestor e o tempo de casa. Então, em nenhum momento o PDRP abandona, né? Ah, se eu tenho 20 anos, se eu tenho um ano, isso se esqueceu absolutamente. Isso está ali o tempo inteiro sendo lembrado, porque o tempo de casa é experiência. Exatamente. É bem democrático e avalia, principalmente, o funcionário ali dentro, dentro do período, o tempo de casa que ele tem, o que, às vezes, outros planos talvez pode deixar de lado, né? Quais são, no caso, Juliana, as habilidades, quando a gente fala em TRP, que esse plano de desenvolvimento, né? De resultado pessoal, ele traz em relação ao profissional. Quais habilidades do profissional são avaliadas? No caso, a gente fala das competências, né? Então, a gente avalia... Mais que habilidade, competência. Isso, a gente avalia as competências dele. Então, no caso, da relação interpessoal, do foco do cliente, ou seja, se colocar no lugar do cliente para ver se aquela prestação está sendo bem servida, a produtividade, o comprometimento dele com relação ao dia a dia dele e as atividades que são ofertadas todos diariamente, né? Pelos seus gestores. Disciplina. A disciplina, né? Então, ela tem várias competências que são avaliadas. E o mais bacana, Almir, é que dentro dessa avaliação existe o feedback, né? Existe aquele retorno que o gestor tem que ofertar para o funcionário, exatamente para a gente poder analisar dentro da gestão de pessoas se nós vamos ofertar ou estudar, né? O LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento, ou o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. Então, quer dizer, eu posso ter ali, dentro de todas as avaliações que são analisadas pelo RH, se eu preciso desenhar um LNT, ou seja, algum treinamento que ele vai envolver vários funcionários de várias áreas, ou um PDI, ou seja, um treinamento específico para aquele funcionário naquela atividade que ele estiver desenvolvendo. Então, existe muita escuta, coisa que antes a gente não tinha, né? Então, hoje o funcionário ele pode ter tranquilidade, que ele vai ter o feedback do gestor, ele vai poder pontuar aquilo que ele não está satisfeito, aquilo que ele está satisfeito, aquilo que o gestor necessita dele, né? Porque é muito cômodo, né? Ah, eu vou falar o que eu preciso, mas e o que o gestor também precisa que você se desenvolva? Aí o CREA ajuda, as organizações também estão preocupadas com isso, em ofertar isso aos funcionários, né? Não só o CREA, mas em grandes organizações que a gente conhece, que lidam realmente com gestão de pessoas, estão exatamente focando isso. Por quê? Porque eu quero reter talentos, né? Mais do que formar líderes. Mais do que formar líderes. Eu não quero criar, eu não quero ter funcionários dentro da minha área que não estão satisfeitos, ou que já estão procurando outra empresa lá fora para trabalhar. Não, eu quero retê-los, eles são bons, vamos mantê-los aqui, porque a produtividade vai melhorar, eles vão criar aquela experiência dentro da organização. Então, a gente quer reter. Exatamente. Adriana, você estava falando em relação ao retorno, ao feedback. Esse feedback, ele realmente acontece, ele ocorre dentro do CREA, em relação aos gestores, aos funcionários? Almir, quando você me fez aquela pergunta lá atrás de desafios, este é um grande desafio, né? A escuta, né? As pessoas não estão preparadas para escutar, né? Todas estão preparadas para ouvir, né? Então, quando você senta e realmente pontua as dificuldades, aquilo que eu espero de você. Sou gestora, estou te dando o feedback, aquilo que eu como gestora espero de você, e aquilo que você acha que está fazendo como funcionário, né? Então, quer dizer, é se abrir para essa escuta. Eu gosto muito de falar da escuta genuína, né? Vamos ouvir sem armar, com tranquilidade, né? A crítica, ela tem que ser sempre construtiva, ela sempre tem que ser vista como lado positivo, né? Então, vamos ouvir, vamos escutar com tranquilidade, vamos absorver essas necessidades que o gestor está te passando, né? E você também, né? Inclusive, eu comento muito que eu acho bacana quando, no momento do feedback, que o gestor dá o feedback, por que não também pedir o feedback, né? Eu acho que é importante também você ouvir do seu funcionário o que você tem que melhorar, né? O gestor, ele não é o sabedor de tudo, né? Então, muitas vezes, quando eu consigo escutar muito bem, sem armar e com a escuta genuína, eu consigo realmente dizer, poxa, eu preciso melhorar, né? Em que eu posso melhorar? Então, eu sempre provoco aos gestores a pedir esse feedback ao funcionário, porque realmente é um desafio, as pessoas não estão preparadas para ouvir e nem para escutar muitas vezes, né? Então, assim, o que eu preciso melhorar? Será que é isso mesmo? Não, mas não foi isso que você me pediu? Não, peraí, vamos com calma, vamos ser genuíno nessa escuta, que aí sim, tanto o gestor vai conseguir passar a necessidade daquele funcionário em melhorar, e o funcionário vai conseguir realmente escutar de forma tranquila aquilo que ele precisa melhorar, ou aquilo que está bom. Tem gestores, eu tive muitos feedbacks agora, no final, porque a gente teve o feedback, o resultado do PDRP agora, vários gestores, então, no final do ano agora, então, olha, Juliana, eu tive muitos funcionários que eu tive feedbacks super positivos, porque eles melhoraram tanto da última avaliação para essa, que foram todos muito tranquilos, isso é muito bom, né? Você ouvir no final de uma avaliação, que ela acontece de dois em dois anos, ela todo ano existe a avaliação, mas aquela com uma projeção é a do último ano. Então, quer dizer, você ouvir de vários gestores, não foi de um, de dois, foram de vários, né? Você ouvir no final que, olha, foi bacana, os nossos funcionários melhoraram muito da última vez. Então, isso é positivo demais, é um comprometimento. E a transparência, né? De sentar, vamos largar aquele lado de, eu não gosto de você, ou eu, ou você não faz. Não, não é eu não gosto do Almir, né? Eu quero, eu quero, é, é construir o Almir de uma forma muito construtiva, né? Eu quero mostrar para o Almir que ele é capaz, né? E eu sou, estou aqui para ajudá-lo, né? Isso. Juliana, e quais os projetos foram avaliados no ano passado? Tá, no ano passado foram avaliados a disseminação da estratégia da organização, 2015-2017, o E-CREA, oficina de projetos, a implantação das empresas, da, do colégio de empresas, desculpa, e a especialização da fiscalização no agronegócio. E o mais bacana é que na disseminação da estratégia e na oficina de projetos, foram eventos muito interessantes, porque a gente envolveu todos os funcionários, né? Então, assim, mostrando, a gente precisa mostrar realmente para o funcionário que ele está dentro do processo, né? Não é somente projetos vinculados à estratégia da gestão. Além disso, sim, ok, mas eles estão dentro. Esses projetos não iam acontecer. É parte integrante. Com certeza. E isso é bacana de você poder mostrar, desde uma equipe de serviços gerais, da equipe da alta gestão, que todos estão inseridos nesse projeto, entendeu? Nesse, nesse barco, né? A gente não rema sozinho, né? Exatamente, né? Tem que ter essa companhia, essa participação de todos também, né? Tem, tem. Exatamente. E o setor de RH, ele mudou muito, né? Nos últimos anos. Pelo que você mesmo colocou, esse diagnóstico, principalmente desses planos, o PDRP, que é um plano inovador, fez com que, muitas das vezes, essa produtividade, principalmente, como você colocou, aumentasse, né? Dentro do CREA. Sim, com certeza. Isso aí foi bem claro, principalmente nas avaliações presenciais, né? O percentual de satisfação do público com relação ao CREA foi muito bacana. E isso é, realmente, o resultado desse trabalho em conjunto, né? Do gestor, com a equipe, com o funcionário individual, com as áreas. Quer dizer, não adianta a minha área estar bem e a outra não, né? A gente precisa... Na realidade, o resultado é lá pra fora, né? O resultado é o externo. Se o externo tá bom, as áreas estão em sintonia. Ou, pelo menos, tentando estar em sintonia, exatamente. Juliana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi muito produtivo aqui. Ô, Almir, eu que tenho que agradecer. Foi uma grande oportunidade. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. O Diálogos é um programa.